Anda falou da palavra, não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão E você que tentou me assustar, me tentou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o pecado Apesar de você amanhã, há de ser outro dia Eu pergunto a você, onde vai se esconder a enorme euforia Como vai proibir quando o carro insistir em cantar? Ava a nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido, esse grito curtido, esse samba no escuro Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar Você vai pagar retombrado, cada lágrima rolar Apesar de você amanhã, há de ser outro dia Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria Outro vai amarrar, tendo um dia a raiar, sem pedir licença Apesar de você amanhã, há de ser outro dia Apesar de você amanhã, há de ser outro dia Apesar de você amanhã, há de ser outro dia Apesar de você amanhã, há de ser outro dia Apesar de você amanhã, há de ser outro dia Apesar de você amanhã, há de ser outro dia Aplausos